O PET, Programa de Educação Tutorial do curso de Agronomia da UFSM, está selecionando novos integrantes. Há quatro vagas disponíveis, sendo que duas são para bolsistas e as outras duas para voluntários. Podem se candidatar às vagas alunos que estejam no segundo, terceiro ou quarto semestre do curso. As inscrições vão até o dia 3 de julho e podem ser feitas no prédio 42 do Campus de Santa Maria. Para mais informações, acesse o link do edital que está aparecendo na tela. Vitória Londero, para a TV Campus.